Mais 89 milhões de reais vão ser destinados para a compra de produtos de agricultores familiares. Os recursos fazem parte do programa de aquisição de alimentos. Os 89 milhões de reais disponibilizados agora são para sete estados que já participam do programa de aquisição de alimentos. Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins, Ceará e Distrito Federal devem informar em 60 dias como vão aplicar os recursos. Os estados já vêm executando o PAA, todos esses sete estados que estão na portaria agora, eles já vêm executando, eles estão renovando os seus projetos. Então existe uma série de documentos, de informações que precisam ser prestados ao MDS para que eles se habilitem a continuar executando. Esse prazo foi estabelecido para que eles possam organizar esses dados, essas informações, para que a execução aconteça da forma mais correta possível. Atualmente, o PAA atende mais ou menos 140 mil famílias em cerca de mil municípios de 24 estados. O agricultor familiar Rony da Silva, que produz chuchu, abóbora, batata doce e repolho em Ceilândia, que fica a 35 quilômetros da região central de Brasília, está no programa há quatro anos. O mercado, ele varia muito, oscila muito o mercado de produtos, de verduras. E do governo não. Ou seja, a gente vai, temos a certeza de que vamos entregar os nossos produtos com o preço bom, com o preço tabelado que vem, independente se no mercado o preço está bom ou está baixo. O total de investimentos do Programa de Aquisição de Alimentos para este ano é de 800 milhões de reais. O Programa de Aquisição de Alimentos, criado há 11 anos, compra a produção de agricultores familiares. A prioridade é para mulheres e famílias de baixa renda. O PAA também incentiva a produção de alimentos orgânicos. E os produtos comprados pelo programa são doados para instituições como hospitais, asilos, creches e escolas públicas e também para restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Ao mesmo tempo que ele está resolvendo o problema de abastecimento da nossa rede sócio-assistencial de equipamentos, que atende a população mais vulnerável, ela está também com o mesmo recurso fortalecendo a agricultura familiar, gerando renda, apoio à comercialização, fortalecendo esse segmento que ajuda o Brasil a produzir alimentos.